No RG tá escrito Baldemar dos Santos Reis. Mas a galera me chama mesmo e é de Vavá. Eu ajudo a minha mulher a tocar um boteco lá no bairro, né? Mas a gente tava precisando muito de uma grana. Aí eu resolvi fazer um bico de catador no carnaval pra complementar a renda. E aí, Vavá? Vai! Bora, moleque! Sempre acreditei. Coisa boa gera coisa boa. E não é que um dia eu acabei achando uma baita grana? No início eu pensei, olha aí a vida me trazendo coisa boa. Mas, pô, essa grana não é minha, né? É o dia de sorte, irmão. Eu não sei, parceiro. Só lembra que isso aí tem dono. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Boa apresenta a série Na Lata. Assista em antartica.com.br. Se for dirigir, não beba.